Meus amores, Deus fala com Moisés do meio de uma sarça ardente Apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro Agora Moisés já casou, já tem sogro Sacerdote de Midian E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto Chegou ao monte de Deus, a Horebe Ó, vou marcar aqui, ó Vou marcar monte de Deus e vou marcar o nome do monte de Deus, Horebe Agora eu estou em Êxodo 3, versículo 2 Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo No meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça ardia Eita, no fogo e a sarça não se consumia Então disse consigo mesmo Irei para lá e verei essa grande maravilha Porque a sarça não se queima Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver Deus, no meio da sarça, chamou e disse Moisés Moisés Falou duas vezes, olha gente Gente, olha, vou falar para você, hein E Moisés disse Eis-me aqui E Deus continuou e disse Não te chegue para cá Tira as sandálias dos teus pés Porque o lugar em que estás é terra santa E disse mais Eu sou o Senhor de teu pai O Deus de Abraão Vou até Macau O Deus de Isaac E o Deus de Jacó E Moisés escondeu o seu rosto Moisés estava com medo, gente Porque ele estava Ele temeu olhar para Deus Disse ainda o Senhor Certamente vi A aflição do meu povo que estás no Egito Que está no Egito E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores Conheço-lhe o sofrimento Por isso desci Afim de livrá-lo da mão dos egípcios Deus desceu para cuidar do povo E para fazê-lo subir daquela terra Uma terra boa Uma terra ampla Terra que mana leite e mel O lugar dos cananeus Dos eteus Dos amoreus Dos ferezeus Dos eveus Dos jebuzeus Pois o clamor dos filhos de Israel Chegou até mim Vem agora e eu te enviarei a faraó Para que tires o meu povo Os filhos de Israel do Egito Então disse Moisés a Deus Quem sou eu Para ir a faraó e tirar do Egito Os filhos de Israel? Moisés Deus disse Eu estarei contigo E este será o sinal que eu te enviei Depois de haver tirado o povo do Egito Servireis a Deus neste monte Deus Disse Deus Disse Moisés a Deus Eis que quando eu vier Aos filhos de Israel Eles disseram O Deus dos vossos pais Vos enviou E eles perguntaram Qual é o nome dele? O que que eu direi? Disse Deus Eu sou o que sou Disse mais Assim dirás aos filhos de Israel Eu sou Me enviou a vós outros Disse Deus Ainda mais a Moisés Assim dirás aos filhos de Israel O Senhor O Deus dos vossos pais O Deus de Abraão De Isaac De Jacó Me enviou A vós Este é o meu nome Eternamente Assim serei lembrado De geração Em geração Vai Ajunta os anciões De Israel E diz-lhe O Senhor O Deus De vosso pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Me apareceu Dizendo Em verdade Vos tenho visitado E visto que Vos tem sido Feito No Egito Portanto Diz-se Faz 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 Não Far O rei do Egito Eles dirás O Senhor O Deus dos Hebreus Me encontrou Agora pois Deixai-vos ir Caminho de três dias Olha gente Era para viajar Três dias Depois nós vamos ver Quantos tempos Eles viajaram Para o deserto Afim de que Sacrifiquemos o Senhor Ao Senhor Nosso Deus Eu sei Porém Que o rei do Egito Não vos deixará ir Se não for Obrigada Obrigado Por mão forte Portanto Estenderei a mão E ferirei o Egito Com todos os meus Prodígios Que farei no meio deles Depois Deixarás ir Ó Deus já sabia Muito bem Que o faraó Não ia deixar E ele sabia Exatamente O que ele ia fazer É muito poder Deus enxerga Adiante Deus sabe O fim Desde o início E nós não sabemos Nem sequer O que vai acontecer Daqui a cinco minutos Na nossa vida Então Deus sabe Então por isso que é bom Gente Nós sempre estamos pedindo Proteção Orientação De Deus Porque ele sabe E às vezes Através da nossa oração Através do nosso pedido De socorro De misericórdia Ele nos livra De muitas situações Difíceis E situações adversas Que ia acontecer E Deus falou pro anjo Vai lá Vai lá e cuida E o anjo Foi lá e cuidou Gente Nós vamos ter Tanta surpresa No céu Tanta gente Tanta Você vai ter Uma eternidade Pra você conversar E ver Quantos livramentos Deus fez Na sua vida Que beleza Eu darei Que eles não Iam sair de lá De mãos vazias Eles sabiam Já tudo Antes No capítulo 3 Ele já sabia tudo Mas Deus é maravilhoso Vocês vão sair Com ouro Vocês vão sair Com prata Vocês vão sair Com joias Do Egito Com as mãos cheias Vocês vão despojar Os egípcios Que maravilha Meus amores Chegamos ao final Nossa Êxodo 3 Que maravilha